Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a primeira aula do módulo de conjuntos numéricos, onde a gente vai falar sobre a reta real. A reta real é uma representação linear, por isso é uma reta, de todos os números reais. Ou seja, todos os números que existem, eles estão posicionados nessa reta. Interessante ver isso, porque quando a gente coloca os números na reta, a gente consegue dizer qual é maior e qual é menor, baseado na posição da reta. Então, por exemplo, se um número está mais para a direita, que nem para cá, eu sei que ele é maior que o número que está mais à esquerda. Então, eu consigo ordenar, é como se eu colocasse eles em fila, todos os números reais que existem. Essa denominação de reta real é extremamente importante quando a gente trabalha com plano cartesiano. Então, quando a gente lembra, quando a gente desenhou os gráficos em outras... No módulo de gráficos, a gente tinha um eixo x e um eixo y, e todos os números em x participavam da reta real e todos em y também. Então, qualquer número em x e qualquer número em y existente podia ser representado no plano cartesiano. Então, essa é a importância da reta real, que todos os números reais estão nessa reta. Isso inclui os inteiros, os naturais, os racionais e os irracionais. Fica faltando só os números complexos que vão ser vistos em algum módulo mais para frente, hein? Então, vamos lá. A primeira representação que a gente vai fazer na reta real vai ser os números inteiros. Os números, perdão, os números naturais. Como a gente viu na outra aula, os números naturais são todos os números que são positivos e inteiros. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até infinito. Os números inteiros surgem da necessidade de você contar. Então, por exemplo, quando você conta coisas, quantos amigos eu tenho, quantos objetos eu tenho, esse tipo de negociação, ele trabalha com números inteiros. Então, ele é o primeiro conjunto numérico a aparecer. Perdão, os naturais. Ele é o primeiro conjunto numérico a aparecer. Por isso que ele chama naturais. São contas que a gente encontra facilmente na natureza, certo? Com relação ao zero fazer parte ou não dos números naturais, existe uma discussão sobre isso. Eu parto do princípio que o zero participa dos números naturais, mas é uma convenção minha. Vocês vão ver que tem gente que não acredita que zero é um número natural, mas essa é outra história. O próximo conjunto que a gente vai pôr nessa reta real é os números inteiros. Os inteiros é a junção dos naturais com todos os números negativos opostos aos naturais. Então, o número natural seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Os inteiros são todos esses naturais, mas os negativos dele. Então, o 1 é natural e o menos 1 é inteiro, mas os dois são inteiros. Então, menos 1 é inteiro, 1 é inteiro, 2 é inteiro, menos 2 é inteiro, menos 4 é inteiro, menos 5 é inteiro, 10 é inteiro. Então, percebam que é incremental, ou seja, você vai pôr os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Então, se o número é natural, ele também é um número inteiro. Então, agora a gente tem essa reta preenchida pelos positivos e pelos negativos inteiros. Ainda sobra muito espaço nessa reta. Então, por exemplo, eu ainda tenho que adicionar os números racionais e os irracionais, que são os números com vírgula, porque nesse meiozinho existem vários números que não estão. Então, por exemplo, esse aqui. Em verde, são números que eu coloquei, que eles são números racionais, ou seja, eles são números com vírgula que podem ser expressados em forma de fração de números inteiros. Então, ou seja, se eu tiver uma fração, uma divisão, eu consigo esses números com vírgula. Do mesmo jeito que eu falei que vale para os números inteiros, os números e os naturais, os números racionais também, ele contém esses outros dois. Por exemplo, eu consigo uma fração que dá menos 4. Qual que é? Poderia ser menos 4 divisível por 1. Então, menos 4, além de ser um número inteiro, ele é um número racional. O número 2, por exemplo, o número 2 é natural, inteiro e racional. Por quê? Natural, porque ele é um número positivo inteiro. Então, é um número natural. Ele é um número inteiro, porque ele é um número inteiro. E ele é um número racional, porque eu consigo uma fração que a divisão dá 2. Por exemplo, 6 por 3, o resultado dá 2. Então, ele também é um número racional. Então, a nossa reta está quase ficando completa. Fica faltando por nessa reta os números que são decimais, ou seja, eles contêm vírgula, mas eles não podem ser representados por fração. E esses são, por exemplo, raízes quadradas de algum número. Ou ainda o número π, o número de Euler. E esses números, eles acontecem muito na natureza. A gente acaba vendo eles um pouquinho menos nas aulas, essas coisas, mas eles existem muitos. Então, por exemplo, eu pus aqui só 2. Eu pus eles em fórmula com reticências, para tentar diferenciar. Então, esse 3.14, ele é o π. Então, o π está entre 3 e 4. Interessante, né? Esse 2.22 aqui é a raiz quadrada de 5. É outra raiz e ela está aqui entre 2 e 3. Existem também números irracionais negativos, tá? Então, poderia ser menos raiz quadrada de 5. Seria menos 2.33. E estaria aqui, mais ou menos. Aqui, mais ou menos. Agora que a gente já viu como que funciona essa reta real, a gente vai resolver esse exercício do Enem de 2013, prova cinza. Então, essa aqui são as fichas que ela recebeu. O x vale raiz de 3, o y vale menos 1,5, o z vale 3,5 e o t vale menos 2,5. Para que Clara atinja 40 pontos nessa rodada, a figura que representa o seu jogo após a colocação das fichas no tabuleiro é. Ou seja, para que ela consiga 40 pontos, ela tem que acertar as 4. Ou seja, ela tem que pôr as 4 fichas no lugar correto, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai transformar todos em decimais. Por quê? Porque a reta real é muito mais tranquila de analisada quando elas estão na forma decimal, que é a forma com vírgula, ok? Então, vamos lá. Vamos transformar a raiz de 3 em decimal. Raiz de 3 em decimal, eu vou analisar aqui. Eu sei que a raiz de 3, que é x, é maior que y. Por que eu sei que ela é maior que esse y aqui, que esse valor de y? Porque a raiz quadrada é sempre um valor positivo, não existe raiz quadrada negativa. Então, eu sei que ela tem que ser maior que menos meio, porque meio é negativo. E eu sei que ela também tem que ser maior que t, porque t também é negativo. Então, opa, já está legal. Então, eu sei que o x está antes do y e antes do t. Agora, falta eu saber se ela é maior ou menor que z. z é um número decimal, que é 3 divididos por 2, ele é 3 meios. 3 meio em decimal é 1 e meio. E eu quero descobrir o quê? Se raiz de 3 é maior que 1 e meio ou não. Essa conta, pessoal, ela é fácil. Só mais uma coisa para explicar. Por que eu estou fazendo dessa forma e não estou fazendo, por exemplo, ah, eu sei que a raiz de 3 vale 1 ponto tananana. Por que eu não estou fazendo isso? Porque no dia da prova do Enem, vocês não vão ter uma calculadora para calcular quanto é a raiz de 3, hein? Então, eu estou ensinando uma tática para você burlar isso. Burlar não, calcular de outra forma. Então, como que eu vou calcular isso? Eu vou elevar os 2 ao quadrado. Quando eu elevar a raiz de 3 ao quadrado, fica a raiz de 3 ao quadrado. E 1,5 ao quadrado é 1,5 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, porque eu vou cortar a raiz com o expoente. E 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que é 2,3. Opa, então, se 3 é maior que 2,5, eu sei que raiz de 3 é maior que 1,5. Então, está ótimo. Então, eu sei que de todos os valores que eu tenho aqui, o x é o maior. Agora, vamos transformar o próximo em decimal. O próximo é menos 1,5, que eu sei transformar em decimal, que é fácil, porque menos 1,5 em decimal é 1 dividido por 2, que é menos 0,5. O z, da mesma forma, eu posso transformar ele em decimal, que é 3 divididos por 2, que, então, é 1,5. E agora, eu consigo analisar os números que estão aqui. Então, por exemplo, eu sei que esse aqui é o maior deles. Esse aqui vale menos 2,5, esse vale menos meio, 1,5 e maior que esse. Então, eu sei que o menor de todos é o t, ele tem que estar mais à esquerda. Observem por que ele tem que estar mais à esquerda. Porque ele é o menor número. Então, essa resposta ainda é uma resposta possível. Então, vamos ver aqui, porque o t já está correto. Depois do t, o menor é o y. Opa, o y está correto. E observe que o y está aqui, aqui vale zero e ele está aqui bem no meio, então, vale menos meio. Então, ok. Agora, o próximo valor era este, este. O próximo é 1,5. Então, o z tem que valer 1,5. Ótimo, está excelente. E agora, o x, vamos ver se essa resposta é certa. O x está aqui na posição 4, ó. É, 1, 2, perdão, está na posição 3. 1, 2, 3. O x vale 3? Não vale. Ele é um número maior que 1,5, mas ele não vale 3. Por que eu sei que ele não vale 3? Porque ele é a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de um número é sempre menor que esse número, com exceção de 1. Então, essa resposta não pode. A de baixo, a gente já até descartou. Por que a gente descartou a de baixo? Porque o t já está aqui na direita e a gente sabe que o t é o menor de todos. O próximo, aí eu também posso excluir pelo mesmo motivo. E vamos analisar essas duas aqui. O t nessa aqui está correto, ele é o mais à esquerda de todos. O y aqui, ele vale menos meio, mas nessa representação ela está errada. Por que a representação c está errada? Porque é zero, aqui vale menos 1. Esse risco aqui vale menos 1 e ele está depois do menos 1. Então, ele está na posição menos 1,5. E não é o caso dele, ele não vale menos 1,5, ele vale 1,5. Então, a resposta certa seria aqui. Aqui, quando eu analisar, é a resposta letra D. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que no canal da Una Academy no YouTube, você encontra essa e outras aulas. Deixe seus comentários e suas sugestões. E até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.